E logo pra começar, Robson, como você falou, a gente, nesse momento de pandemia, a gente tem conversado muito, inclusive, sobre a bola parou, outros assuntos que até eram abordados, mas talvez de uma forma menos em evidência, de forma mais discreta, vieram nesse momento mais à tona, com maior força. Questões de gestão, questão administrativa e etc. E o Ceará tem sido, inclusive, um case, um exemplo no Brasil inteiro. Muita gente tem falado do Ceará. E pra começar, eu queria a gente dar um pontapé inicial nesse papo, falando sobre o iniciativo que foi ontem divulgado, foi firmado ontem, divulgado também ontem do Ceará, que foi uma iniciativa espetacular do Ceará de ajudar os clubes menores do campeonato cearense, que não tem condições de arcar com testes para novos. O Ceará fez uma parceria com um laboratório para arcar e para dar o suporte também para que esses clubes possam realizar testes. É o primeiro clube do Brasil. Eu, particularmente, não vi nenhum outro clube com essa iniciativa. E eu queria, Robson, pra gente começar, falar um pouco disso. O Ceará parece que foi o primeiro clube do Brasil que percebeu, assim, que não vai jogar sozinho, o Ceará percebeu que tem que ter uma preocupação também com outros clubes que não têm a mesma estrutura, a mesma condição financeira que ele. E conta pra gente como é que surgiu essa ideia, essa iniciativa, que é realmente muito bacana, louvável, o Ceará, que é um clube que tem mais estrutura, que tem uma melhor condição financeira, suporte, apoiando também os clubes que não têm a mesma condição. Fala pra gente como é que surgiu essa iniciativa. Bom, eu acho que eu tinha estado um pouco preocupado, desde a perspectiva de retorno do futebol, como é que a gente, como todo mundo, quando é que a gente ia voltar às atividades. E eu sempre achei que a gente deveria começar a fazer alguma coisa pra última hora, né? Comecei a instigar aqui a Federação Cearense, a Fortaleza, conversando muito com o Marcelo Paz, preocupado em a gente já começar a nos preparar pra casa, pra reinício, a retomada dos treinos. Isso aí teria que ter, ter que desenvolver um protocolo de retorno dos treinos. Tanto é que o Ceará foi o primeiro clube do Brasil a desenvolver o protocolo, né? Mesmo sem ter ainda o protocolo da CBF, pra gente se espelhar um protocolo nosso, depois a gente fizer um pequeno de adaptação. Apresentei a Federação, autorizei a Federação e qualquer clube local replicar esse protocolo, adaptar a sua realidade, a sua estrutura de sede, porque volta pra nossa estrutura, quer dizer, nossos ambientes de trabalho. E sempre estava preocupado em ganhar tempo, pra quando fosse autorizada a bola rolar, a gente tá pronto. Mas eu via que a dificuldade dos demais clubes aqui do Futebol Cearense em agilizarem isso, porque eles tinham realmente menos estrutura. Alguns não tinham departamento médico que desse um apoio, né? O Ceará tem quatro médicos trabalhando no clube. Eu sei que a dificuldade que é os clubes daqui manterem estrutura nesse sentido. Tinha que adquirir testes, material pra higienização, contratar empresas especializadas. Então, tudo isso é um custo muito grande. Eu estava muito preocupado com isso. E, realmente, quando foi autorizado o retorno dos treinos, só quem conseguiu começar a treinar foi o Ceará e Fortaleza, né? Morre em uma perspectiva, né? Sem data. Alguns dizem que só iam voltar a treinar em julho. Quer dizer, e a gente ia jogar contra quem, afinal de contas? Ficou essa grande interrogação, tá? E eu fiquei na minha cabeça. Quando eu fui procurado por essa empresa patrocinadora que estava disposta a fazer uma parceria conosco, né? E que ela vai ter outros desdobramentos, inclusive, que nós vamos passar pra vocês, né? A primeira... Tem que participar alguma coisa aí? Muito mais, assim, coisas voltadas pro sócio, coisas dessa natureza. Nós estamos criando algumas fações aí pra privilegiar o nosso sócio, tá? Mas, assim, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi o seguinte. Meu amigo, você tem condição de disponibilizar 200 gratuitamente nessa parceria? Eu calculei, assim, rapidamente, 30 testes pra cada clube, calculei, são seis clubes, você restou 18. Até que foi em 35, no final. Eu calculei, você tem condição de disponibilizar 30 testes nessa parceria? Ele até, na hora, achou que era pra o Ceará ou pra os funcionários do clube, pra alguma ação nossa. Eles têm, pois, rapaz, depois eu vou lhe colocar, você vai ser um apoiador do futebol. Todos os clubes do futebol estão precisando retornar aos treinos. E nós vamos estender nossa parceria pra atender os clubes de menor porte, que não estão conseguindo dar essa nova realidade de ter que fazer esse protocolo e tal, tal, tal. E aí, na hora mesmo, eles podem estar fechados aqui. Vamos assinar aqui, vamos fechar. Eles dizem, onde é que eu posso fazer o teste? Onde é que eu tenho que fazer tipo drive-thru? Vamos fazer ela no clube. A gente faz um agente. E um dia de manhã vai um clube, no outro dia de tarde vai outro clube, isso na véspera, na ativéspera dos treinos, de cada um dos primeiros treinos, pra poderem eles adaptarem logo ao seu protocolo. E aí a coisa que se confirmou, nós noticiamos. Depois recebi uma ligação até do Mauro, o Carmelo, presidente da federação. E já disponibilizando, inclusive, o estacionamento da federação pra fazer o drive-thru. Quer dizer, o que seria o Ceará poderá ser na federação, não tem problema nenhum. Querem ajudar. E se é lá ou cá, é o menor problema. De forma que a gente vai disponibilizar isso, está autorizado. Quer dizer, agora está o nosso pessoal, junto com o pessoal da federação, conversando, pra organizar essa estruturação, porque vai precisar higienizar o espaço lá da federação, vai precisar adaptar alguma coisa, talvez tenha que colocar uma ou outra, e fazer essa agenda com os clubes. Estou feliz porque a repercussão foi muito grande, inclusive nacional. Muita gente comentando sobre isso. Um simples gesto, tão pequeno assim, que faz uma diferença muito grande pra muita gente. Então, acho que é nessas horas que a gente vê que realmente a solidariedade tem uma força muito grande. Faz, total. A diferença é muito grande. E até, Robson, você imagina também que isso é uma forma, e já falou, que vai dar agilidade pro retorno do campeonato estadual? Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai conseguir dar uma dinâmica agora, já trabalhando muito forte com o governo do Estado, pra aprovar o protocolo de jogos na Arena Castelão, aí ler a CCA Catarina de Esporte do Estado, e com os médicos dos clubes aqui do Ceará e do Fortaleza, que a gente engajou, pra que eles pudessem também dar o apoio. Eles participaram de várias reuniões na CBF, com os médicos da CBF, tem contato. Tem a experiência de cada clube, que a gente teve a oportunidade de partir um pouco na frente. No Nordeste, a gente partiu na frente de todo mundo, por exemplo. Então, a gente já aprendeu também com algumas coisas que a gente poderia ter evitado, outras que a gente curta, que pegue algum atalho. Aquilo no protocolo que realmente é fundamental, aquilo que é talvez mais irrelevante. Então, a gente está dando essa contribuição de forma que isso aí sempre é em tese. Eu acredito que a gente poderá estar voltando, a bola voltando a rolar aí na abertura da terceira fase da economia. Leia-se aí, 6 de julho, se não for no dia de feira, sei lá, numa quarta, ou no sábado seguinte, ou no domingo seguinte. Então, vamos viabilizar isso. O resto são as autoridades compreenderem que o momento é esse, que nós estamos seguros com os protocolos, e que a gente dá um exemplo também para o Brasil inteiro. Mais uma vez, o Ceará sendo piloto, o Ceará que eu falo, o Estado do Ceará sendo piloto, e muita coisa...